Meu nome é Juju Oliveira. Quando eu gravei o vídeo para Passo Fundo, pedindo respeito para as pessoas, eu pedi para que elas não mexessem comigo quando eu saísse na rua e quando eu fosse trabalhar, que não ficassem mexendo, sabe? Mas eu não fui gravar um vídeo pedindo uma cirurgia, uma retirada de silicone e naquele tempo eu não sabia nem o que era a palavra vaquinha. Daí me aconselharam a eu colocar esse meu vídeo, fazer um Instagram e nesse Instagram me aconselharam a abrir uma vaquinha para me retirar o silicone do rosto. Mas eu nunca pensei em tirar o silicone do rosto porque o silicone do rosto nunca me fez alguma coisa assim, que estivesse me afetando, sabe? O que estava me afetando mesmo era a reação das pessoas e mexer comigo, a falta de respeito das pessoas, sabe? Eu sei que por a minha saúde eu teria sim que tirar. Mas eu não estava triste, não estou triste com o silicone no meu rosto. Eu fico muito triste quando as pessoas mexem, me atacam na rua por causa do rosto. Mexem, eu não quero que mexam comigo. E eu criei a vaquinha assim. E o que acontece? A vaquinha eu encerrei a vaquinha assim, porque ficou três meses parada e eu não recebi mais nenhuma contribuição. Nenhuma contribuição, daí eu peguei e encerrei, sabe? E outra coisa, eu não vou aceitar que ninguém diga que eu usei o dinheiro da vaquinha para comprar a minha moto. A minha moto, eu ganhei de presente coisa particular de gente que gosta de mim. E eu aproveitei o dinheiro para não botar fora e realizei meu sonho porque eu tenho habilitação, eu tenho carteira de motorista. Por isso que eu comprei a moto e paguei à vista com o dinheiro e posso provar. E a vaquinha está lá, gente. Então, assim... Ah, e outra coisa, tantos influenciadores, que eu não quero nem citar nomes do Instagram, que eu assisto vocês todos os dias, gente. Olha, nenhuma palavra de apoio eu recebi, né? Rede Instagram. Se eu soubesse, eu assisto todos os dias os teus stories, eu amo você, eu te quero tão bem, sabe? Então, não confunda as coisas assim, porque você não se dá com tal pessoa que você não vai entrar em contato. Sei lá, eu não sei o que que passa na sua cabeça. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, vocês acham que a gente não saca? Eu não servio a carapuça, não, tá? Mas um dos motivos para eu ter encerrado minha vaquinha foi a simples palavra. O golpe está aí, cai quem quer. Que história é essa de golpe? Que golpe o quê? Eu não preciso estar dando golpe ninguém, não. As pessoas, elas acham que o quê? Que eu vou pegar o dinheiro da vaquinha, entende? E não tinha intenção de me operar, a gente estava enganando as pessoas para querer pegar dinheiro. Gente, eu não preciso disso tanto que eu não preciso, que eu ganhei uma moto por fora, antes mesmo de tudo acontecer, ganhar a moto, porque teve gente que me deu e eu, como sou ligeira e rápida, peguei e investi numa coisa boa, porque tem carteira, e para sair para de andar de pedra. Eu boto o capacetinho, ando por aí, ninguém mexe comigo, ando rápido e tudo. Eu tinha uma moto no passado. Infelizmente, tive que vender tempos ruins, dá muitos tempos atrás. Foi, agora eu consegui recuperar, gente. Estou muito feliz. Gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Um dos motivos de eu ter saído da depressão que eu estava, da tristeza, foi a ajuda pelo direct que eu ganhei para poder comprar essa motinha que eu tenho hoje, tá? Até vou mostrar, quando a gente disse para mim, ah, eu vou mostrar assim, sabe o que é meu sonho? E tá paga e é minha, né? Então não tem problema nenhum, ó, gente. Vou mostrar lá, ó. Olha que linda, ó. Uma Twister. 2003, modelo mais antigo, mas é o meu sonho, gente. Isso tá me fazendo tão feliz, isso foi o que me fez tão bem. Foi o que me fez me ficar mais feliz, né, gente? Hoje eu tô muito mais feliz assim. Hoje eu... Hoje a minha vida mudou. Hoje eu tô uma pessoa totalmente feliz assim. Então eu gostaria de dizer para vocês que eu fiz outra vaquinha daí. Agora vamos ver, tá, gente? E não precisa se preocupar, porque tá tudo dinheiro, todas as coisas, tá tudo, né? Então, gente, eu peço para vocês que tenham calma, paciência, tá? Eu tô muito feliz, né? Porque deu para me realizar um sonho, gente. Era o meu sonho, né? E tá, tá aí. Tô muito feliz, tô andando, tô aproveitando, né? E a vaquinha tá aí, gente. Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? E os comentários, assim, ó, teve pessoas que botaram comentários muito maldosos para mim, dizendo que... Ai, gente, tem coisa que ofende, né? Coisa que quando a gente não faz, né? E falam para a gente. Isso ofende, né? Porque quando a gente faz uma coisa, quando a gente tem a intenção de uma coisa, tudo bem, né? Mas quando a gente não tá intencionado para isso e estarem falando, né? Não que a carapusa sirva, mas... Ai, a gente fica assim, né? Então eu gostaria de explicar para vocês, gente, ó. A vaquinha encerrei, porque ficou três meses lá. Tudo parado. Ninguém mais ajudava, nem nada. Eu encerrei. Mas nisso não quer dizer que eu usei ou fiz benefício do dinheiro, né? Até então, porque eu pretendo sim retirar o silicone. Eu só tô vindo aqui fazer esse vídeo para poder dar satisfação e explicar para vocês uma coisa que é muito importante, que eu não quero que diga. Eu jamais usei o dinheiro da vaquinha para comprar minha moto, tá? Foi isso um dos motivos que fez eu gravar o vídeo. Eu jamais usei. Eu usei dinheiro separado, né? Porque realmente era um sonho muito grande meu, mas também não tive a capacidade de ir lá na vaquinha e tirar dinheiro do rosto, da saúde, para poder fazer isso. Então eu acho que é assim, ó, gente. Então eu só tô querendo dar satisfação, porque eu tô muito feliz, tá? Porque até então, desde o começo, desde sempre, eu nunca pensei em retirar o silicone. Eu só gostaria, que eu só fiz aquele vídeo pedindo para as pessoas que elas não mexessem comigo quando eu saísse na rua, quando me vissem na rua, que elas respeitassem, que elas entendessem que isso virou um problema de saúde já, não é, não é, não, graça que não, acho que não tô vendo nenhuma, né? E que não digam coisas que não, não tem cabimento, né, gente? Porque eu posso provar, né? Eu posso provar da onde que veio o meu dinheiro aqui, que eu comprei a minha moto e paguei ela. Então vocês não podem estarem falando que eu usei dinheiro indevidamente, que eu tirei dinheiro de vaquinha para comprar. Nada, é tudo coisas separadas. Uma coisa é a vaquinha, outra coisa é o meu direct, de pessoas que chegam para mim e dizem, Ju, dá os números da tua conta aí que eu vou te dar um dinheirinho. Eu fiquei meses ajuntando o dinheiro do direct. E o que aconteceu, eu como eu tinha um sonho muito grande, eu disse, eu não vou botar fora esse dinheiro que estão me dando, sabe? Eu não comprava nada para mim, eu fui ajuntando e em pouquinho tempo eu fui ali e pude ir lá e pagar para o antigo dono a vista, a moto sair com a moto, paga, graças a Deus. Então eu saio tranquila e isso para mim foi um sonho muito realizado e hoje eu tô muito feliz por isso, né? E agora tem sim, meu Instagram sim, a vaquinha continua lá, tem mais uma vaquinha, tá gente? Isso não quer dizer que a vaquinha que encerrou, isso não quer dizer que a vaquinha que tá encerrada, é... Não, eu tenho conta no banco, o dinheiro tá todo guardado, é um dinheiro para isso, para aquilo. Agora, separem as coisas. O direct é uma coisa, a vaquinha é outra. O dinheiro que eu faço de uso, de proveito no direct é uma coisa, gente. O dinheiro da vaquinha é outra. Eu jamais compraria a minha moto com dinheiro de vaquinha. Eu não tiraria para... Porque eu não preciso, gente. Eu quero que vocês entendam isso. Pra que tá dando golpe se eu não preciso, eu não tenho essa necessidade de mexer na vaquinha se eu tenho pessoas maravilhosas, bom coração, que me ajudam. Eu acho que tem pena de mim, eu não sei, tem dó de mim, que eles me ajudam e eu pego e aproveito o dinheiro. E coisa boa que eu não tô botando fora, né, gente? Porque a minha moto é linda. Eu amo ela. Era meu sonho, então eu amo ela muito. Eu quero agradecer muito aos meus amigos lá do direct, lá, que tá tudo lá. Eu nunca mais vou apagar as mensaginhazinhas de vocês, porque essas eu vou guardar pro resto da vida. Agradecer a vocês, porque vocês não fazem ideia. Claro que vocês ainda teve uns que disseram, Ju, compra o que tu precisar, compra comida, compra roupa, compra esse, compra aquilo. Tá, e eu segurei esse dinheiro. E daí veio outro me dando mais, em questão de, olha, um mês, 28 dias, eu acho, nesse direct, eu consegui juntar o valor que eu paguei à vista, né, da minha moto, 5 mil reais, que foi o que o antigo proprietário pediu. Eu peguei e paguei pra ele à vista, tudo. E tem habilitação. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou muito. Eu não preciso estar agora saindo na rua, caminhando pela rua, sabe? As pessoas dando risada de mim, não precisa, as pessoas... Eu boto o capacetinho, vou ali rapidinho e tudo, e tudo pra mim facilita. É um transporte. É uma coisa que eu, cada vez antes de eu botar a bundinha ali, eu levanto a mão pro céu e agradeço a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder sentir esse prazer, o ventinho na cara. Eu fazia 6 anos, eu fiquei 6 anos sem moto, por não... Acabei me endividando, vendi, perdi, e a gente vai do lixo ao luxo, depois volta e tudo, e a gente perde emprego e tudo. Mas naquele tempo eu não tinha silicone, mas é a vida. Agora, graças a Deus, por isso que eu recuperei, tô muito feliz, vou cuidar, cuido demais, cuido demais da minha moto, dou valor, não vendo, não troco, não empresto e não adianto mais. E eu quero agradecer a vocês, porque é graças a vocês, gente de bom coração, que me ajudaram, que hoje eu tenho a moto. Tá, gente? Então, assim, eu não separei. A vaquinha é uma coisa, a vaquinha é uma coisa e o direct é outra. Então, assim, as pessoas que estão falando, tomem cuidado, porque tem certas coisas que isso... Isso, dependendo do que falarem ali, eu não vou deixar passar, porque isso envolve processo. Porque vocês não podem estar falando que eu usei dinheiro indevidamente, ou vocês não podem estar falando que eu tô usando dinheiro, tirando... Não, porque eu posso provar essas coisas de coisa. Então, assim, não separem. A vaquinha é vaquinha e o direct é direct, tá, gente? Então, assim, ó, o que me veio fazer eu gravar esse vídeo foi, que me disseram ali no Instagram, que eu comprei a minha moto com dinheiro de vaquinha. Como assim com dinheiro de vaquinha? Eu não preciso tirar cinco mil reais, que isso foi em 28 dias que eu consegui dar a vaquinha pra poder comprar a moto. Isso eu não vou aceitar, não, porque eu posso provar isso. Eu tenho nota, eu tenho extratos da Univeio, dinheiro e tudo. Como eu vou estar falando isso? Vocês querem que eu prove? Ou que vocês querem entrar em... Eu não quero isso, né, gente? Só que eu fico ficando nervosa quando falam coisas que não é, mas eu viro no marimbão. Então, assim, ó, gente, muito obrigada quem me ajudou. Muito obrigada, a vaquinha tá aí. Vaquinha é uma coisa, o direct é outra. A moto eu comprei, paguei a vista com dinheiro de direct. Eu não tinha nem que estar dando essa satisfação, meu povo. Eu tô ainda dando satisfação pra você. E outra coisa, o povo gosta, sabe o quê? O povo não gosta de gente sincera. Porque quando a gente é sincera, de verdade, daí eles metem o pau na gente. E daí quando a gente engana, quando as pessoas dão golpe aí, quando o golpe tá aí, daí elas gostam. Gente, eu não entendo. Tá, mas ó, o mais importante, muito obrigado por vocês que me ajudaram, porque queriam me ver feliz. Gente, eu não tirei, né, porque na real nunca foi a minha intenção de tirar o silicone do rosto. Na real era o respeito pra as pessoas não mexerem comigo. E daí, muita gente me botou pressão, faz a vaquinha, faz a vaquinha. Tudo bem, a vaquinha tá aí, tudo. Agora, e tá lá encerrada, porque ficou três meses sem ninguém dar contribuição. Mas tem outra lá. Mas isso não quer dizer que eu gastei o dinheiro. Eu acho que é isso que as pessoas estão preocupadas. Eu acho que é isso que elas querem saber se eu gastei o dinheiro. Se eu botei a mão lá naqueles... Gente, pelo amor de Deus, eu não preciso... O meu pai nunca me deixou faltar nada pra mim, gente. E outra coisa, pra que eu vou mexer? O meu sonho tá aí, gente. Então, assim, ó, muito obrigada por tudo. Eu não vou me estender muito, porque senão vai dar muito tempo aqui. Depois não vai dar pra me largar lá. Tá, gente? Obrigada. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela ajuda. Que Deus abençoe vocês. E, ó, tô assim, mas eu tô aí, ó. Não tô morta, tô viva. E vamos continuar lutando. Né, ó, que, ó, Deus sempre junto. E vamos lutando, tá? Beijo, tchau. Bom dia.